Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou dar o significado de sonhar com pastor, sonhar com profeta e sonhar com igreja. Você já teve alguns desses tipos de sonhos? Não sabe os seus significados? Então, fica comigo, assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu preciso ler um texto da Palavra de Deus para abençoar, consagrar, ungir esse vídeo para que você seja abençoado, abençoado no nome de Jesus. Livro de Evangelho de João, capítulo 10, verso 11, que diz assim Eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas. Esse texto, quem disse, foi Jesus, escrito pelo profeta João. E Jesus, ele disse que ele é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Um bom pastor se sacrifica pelas ovelhas para salvá-las, para ensiná-las, para orientar as ovelhas e para dar vida através da Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus é vida. Jesus Cristo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, ele disse que ele era o bom pastor. Porque Jesus é a luz, é o pão da vida. É o que nos alimenta. E sonhar com um profeta na vida real? Qual a função de um profeta? Um profeta é a mesma coisa que um pastor. Orientar também a pessoas que estão indo pelo caminho errado para se voltar para Deus. E sonhar com igreja também. Sonhar com igreja. O que é uma igreja? É um ambiente onde é manifestado a glória e o poder de Deus. E eu vou te dar agora o porquê você tem sonhado com pastor, com profeta ou com igreja. E eu vou dar os significados para você agora. Mas antes disso, eu peço a você. Se inscreva nesse canal. Comente nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de dar um joinha. Dê um like aí. Para que esse vídeo possa chegar até outras centenas, milhares, até milhões de pessoas. Eu sou pastor José Bispo. E esse canal é de interpretações de sonhos. Sonhar com igreja significa que você está em um momento na qual você está se sentindo vazio ou vazia no seu interior. E você está precisando de buscar algo diferente. Você está sentindo que você precisa de estar em um lugar espiritual. Sonhar também com igreja. Esse sonho revela para você que você precisa buscar a presença de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus para que você seja direcionada a fazer as coisas certas. A tomar decisões corretas. Talvez você, na tua vida real, você está meio perdida. Está meio perdido. Sem saber o que fazer. Sem saber qual caminho tomar para que você possa crescer. Prosperar. Ter sucesso na vida. E você tem sonhado com igreja. Esse sonho revela é Deus te chamando. É Deus te orientando. Te impulsionando para você ouvir a palavra de Deus. Porque Deus vai direcionar você. Deus vai abrir a tua mente. Deus vai abrir o teu entendimento. E Deus vai te dar uma direção. Deus vai te ajudar você a tomar decisões corretas. É por isso que você está sonhando com igreja. Também sonhar com igreja. Esse sonho representa que, com certeza, ou você está desanimado, desanimado, ou fraco na fé, ou que você está afastado ou querendo se afastar. E você tem sonhado com igreja. E é Deus revelando para você que é para você ficar firme. Para você não sair. E que é Deus dizendo para você que Deus quer falar com você. Deus está te chamando para uma obra. Deus está te chamando para capacitar você primeiramente, espiritualmente, porque uma igreja, na vida real, é um ambiente espiritual. aonde a presença de Deus se manifesta. Então, sonhar também com igreja é Deus dizendo para você que Deus quer se manifestar na tua vida. Deus quer se revelar para você. Para que você seja primeiramente esclarecido, esclarecida, abençoada, abençoado espiritualmente, para depois você começar a conquistar as coisas materiais e as coisas físicas. E agora, e você sonhar com profeta? Sonhar com profeta. Esse sonho revela que as tuas bênçãos que estão atrasadas, as tuas bênçãos que estão paradas, em breve, Deus, Ele vai abençoar você. Qual é a função de um profeta? É profetizar na tua vida. É profetizar o que Deus está fazendo na tua vida e o que Deus vai fazer. Um profeta traz as revelações de Deus. Um profeta traz as mensagens de Deus. Tanto mensagens para que você se conserte, como também mensagens do que Deus vai fazer na tua vida. Note que todos os profetas de Deus, da Bíblia, trouxeram todas as mensagens de Deus. Jonas era um profeta. E Deus usou o profeta Jonas para avisar para a cidade de Nínive que Deus iria destruir aquela cidade. E assim, aquela cidade, quando ouviu a mensagem de Deus através do profeta Jonas, o povo se arrependeu, jejuou, orou, pediu misericórdia para Deus. E Deus, assim, mudou de ideia e não destruiu aquela cidade. Porque teve compaixão, porque o povo daquela cidade jejuou, pediu misericórdia e pediu perdão para Deus. Também sonhar com o profeta. Eu não sei como que você está na vida real, mas sonhar com o profeta também revela que você precisa se voltar mais para Deus. Você precisa parar de fazer coisas erradas, parar de fazer coisas que não agradam a Deus, porque senão você terá problema ou você terá prejuízos. Esse significado é diretamente para a pessoa que não está andando corretamente na presença de Deus. E você tem andado, e você tem sonhado com o profeta. Agora, se você está na presença de Deus, se você está buscando a Deus, e você tem sonhado com o profeta, Então, é Deus dizendo para você, tenha paciência, a tua bênção vai chegar. A tua vitória já está próxima. E busque mais ainda a Deus. Também revela que Deus, Ele está do seu lado. Note que o profeta Isaías, no capítulo 43, o profeta Isaías, ele profetizou, Ele disse, Eu te criei, ó Jacob, te formei Israel. Não temas, porque eu sou contigo. Se passares pelas águas, eu estarei contigo. Se passares pelo fogo, o fogo não te queimará. Então, sonhar com o profeta, se na tua vida real, se você está na presença de Deus, é Deus dizendo para você, não temas. É Deus dizendo para você, que Deus é com você, e que Deus vai te dar a vitória. Também que Deus está ouvindo as tuas orações. Deus está com você, mesmo nos momentos mais difíceis, e que Deus vai ajudar você. Agora, e você sonhar com um pastor? Sonhar com um pastor. Se você sonhar com um pastor pregando, ou se você sonhar com um pastor louvando, ou se você sonhar com um pastor orando, esse sonho revela que você está precisando de um milagre. tanto um milagre financeiro, como um milagre na saúde, ou como um milagre na família, ou um milagre espiritual. E você tem sonhado com um pastor. E o que Deus quer dizer com isso? Deus quer dizer que o teu milagre já está próximo. Se você estiver doente, Deus quer dizer para você que você vai ser curada. Qual a função de um pastor? É orar pelos enfermos. É cuidar. É orar pela vida espiritual das pessoas. É orar para abençoar as pessoas, para que as pessoas sejam prósperas também. Então, se você está passando por momentos difíceis, financeiros, na saúde espiritual, você tem sonhado com um pastor. É Deus dizendo para você. O teu milagre vai chegar. Basta você procurar estar na presença de Deus. Basta você procurar ler a Bíblia. Procurar Deus. É isso que você tem que fazer. É Deus te chamando. É Deus te dizendo, a bênção está comigo. Basta você me procurar que você vai receber. Então, está aí o significado de sonhar com profeta, com igreja ou com pastor. Se inscreva nesse canal e que Deus possa abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Deus abençoa.